Ah, enfim, tô até mais aliviada, de verdade. Acho que as coisas começam a andar, a gente começa a ver que o ser humano ainda tem jeito, sabe assim? Nem tudo está perdido, graças a Deus, meu pai. Eita, o que não falta é gente pra ajudar, tem gente lá na porta-malas, tem gente tirando aqui um ponto de doação aqui, na Igreja Batista Constantinópolis. Pode ir, pessoal, né? Então, participe você também, mesmo que pouco. Às vezes você acha que, ah, mas eu só tenho como comprar um fardo de fraldas, mas ajuda demais. Pegue seus 10 reais, vá lá no supermercado, compre o que puder. Ah, não posso comprar, veja na sua casa uma roupa. Gente, sério, fiquei muito feliz de poder ver de perto o trabalho das pessoas lá no Educandos. Tem muitos voluntários, eles estão super organizados lá nas igrejas, a gente para, rapidamente eles tiram tudo do carro, outro carro já para em seguida. Tá lindo de ser roupa, algum mantimento, algum eletrodoméstico, qualquer coisa. Eles estão precisando de tudo, eles perderam tudo. Tudo é válido. E em meio a todo esse caos, a essa tragédia gigantesca na nossa cidade, de repente a gente vê uma corrente de solidariedade imensa que brotou aqui em Manaus, mas que já está alcançando outros estados. Sério, é incrível, de verdade.